Olá pessoas, DMP do Haktoscast aqui e vamos brincar de Magic Duels Vamos fazer o seguinte, vamos pegar cada um desses 5 plenautas das sentinelas Bem que tá faltando a Jane aqui, né? E vamos jogar a última parte da campanha de cada um, tá? E lembrar o que que acontece Vamos ver, no caso do Kitel O chão estremece, o cheiro pudrido da morte invade seus sentidos A sombra do Titã de Eribe tomba sobre você E os subversivos, os subversivos de Kitel Aquela criptoinha branca Você ergue sua lança e ela irradia a luz do sol O Titã, o Rafuíluso, ainda assim você avança Uau, enorme aqui Esse é o Kitel aqui na frente, esses são os subversivos Bela imagem Vamos lá Titã contra o Kitel Provavelmente um deck mono branco contra um deck mono preto Eu já completei, mas eu não lembro, né? Faz muito tempo dessas missões Ele nem ofereceu a possibilidade de comprar uma outra mão As mãos dessas partidas talvez já sejam pré-arranjadas Vamos lá Tudo vanilla aqui, né? Tem um bichinho que é praticamente vanilla Tem um rado puro, pelo menos Vamos baixar bicho Não fez nada Vamos lá Vamos atacar com uma 2-1 O problema de ser agressivo assim é que qualquer bicho com 2 de resistência ele troca com os bichos Se tiver um bicho com 2 de ataque e iniciativa eu tô perdido Uau, não fez nada Eu não lembro direito o que faz o Titã de Erebor Ah, ele vai tirar um rado puro da minha mão Acho que o Titã era 3 ou 4 mana 5-5 indestrutível Não era uma coisa assim? É, tirou um rado puro Mas eu vou atacar com tudo mesmo assim Vale a pena tentar pegar um rado puro de volta Nem que tenha que trocar esse drop 2 com esse drop 2 aqui Ok, vai morrer Vamos rovar a alta pra minha mão Mas eu não preciso baixar ela agora Vou baixar isso aqui pra poder atacar bem no próximo turno Isso aqui vai atacar 4-4 no próximo turno, né? Isso Vamos ver se ele baixa alguma coisa capaz de parar Aí no turno seguinte vai ser uma 3-3 Golpe duplo Nada oponente Será que ele tem um imóvel? Isso aqui Ahn... Constelação Perde um ponto de vida Nossa, nem entrei, né? Ah, mas é um 4, né? Complicado Isso aqui eu sei que eu posso Isso aqui... Eu posso atacar com as duas Ou posso baixar o grifo Baixar o grifo Porque o grifo é certeza que eu engato dano no outro turno, né? Se não vier terreno eu vou engatar 4 de dano com certeza Se ele não baixar nada eu posso atacar com tudo Dar um alpha Deve bloquear essa aqui Eu engato 8 de dano Para quem está com 16 É um clock de 2 turnos Que que é isso? 4 mana 3, 4 Toda vez que um planente compra um card e causa um ponto de dano Então eu tenho 19 de vida Não tem problema O problema é que agora ele pode dar double block aqui nesse cara Isso aqui Mais um, mais um Para cada planície E voar Hummm É Vamos lá 4, 5, 6, 7 Com certeza Beleza Beleza Já tá com 10 de dano em um ataque só É um clock de 2 turnos Como é um deck mono black talvez ele tenha uma doom blade ou alguma coisa E isso pode trazer problemas que ele faz um 2 por 1 aqui A mão dele tá cheia Quatro cartas contra duas Mas ainda assim eu tenho um clock de 2 turnos com o meu passarinho Ah, sem problema eu tomo 3 E tem mais um clock de 2 turnos aqui Se precisar Vamos para a fase de ataque Ah, devia ter baixado a moda Não, não devia não Por eficiência de mana é melhor baixar esse carinha aqui Será que vai ser tão fácil assim? Vencer essa partida? Pelo jeito vai Tá aí, a última partida da campanha do Kiteon Vamos ver o que o textinho que vem depois diz pra gente Se você não conhece a história Spoilers, hein? Olha o Guideon A dor de perder seus companheiros em Acende em você a centelha de Walker Enviando para Bunch Você descobre um reino de cavaleiros Desse trilho ao caminho da cavalaria Você adota o nome Guideon Juri Vai buscar uma redenção No fim a história dele foi meio estranha, né? Tudo bem a dor de perder os amigos É... É um golpe Pode acender a centelha assim Mas a partir de ele mudar o nome dele E ir para Bunch Sei lá, seguir o caminho de Bunch Ficou estranho Esse é o Guideon Bela imagem, né? Os anjos de Bunch Aqui atrás É um dos fragmentos de Alari Essas construções aqui nas planícies São bem características do plano Bom, na próxima vez a gente faz Jess Até lá! Tchau, tchau!